Alguns aplicativos do Windows são tão antigos que a gente acaba se esquecendo que eles existem. Um deles é o Paint, que antes era Paintbrush, mas agora é só Paint mesmo. A Microsoft está tentando dar uma revigorada nesse programa, acrescentando ferramentas de inteligência artificial e alguns recursos que a gente só encontra em aplicativos pagos. Mas antes de mostrar para vocês como acessar o novo Windows Paint, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E já vai deixando aquele seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês o novo Microsoft Paint, que faz parte agora do Windows 11. Então como vocês podem reparar, a interface dele já está totalmente modificada. Se o seu não está aparecendo assim, no final desse vídeo eu vou mostrar direitinho como é que você faz para ter acesso a essa nova versão do Paint, certo? Então vamos lá. O que você tem aqui agora? Você tem aqui uma ferramenta de seleção. Olha que bacana. Isso não existia antes no Paint e agora você tem aqui a opção de fazer essa seleção em formato de retângulo, em forma livre, né? Como você tem lá no Photoshop. Você pode aqui selecionar uma área à mão livre e tem também essa outra opção aqui para selecionar tudo. Olha só que bacana. Então você faz a seleção de acordo com o objeto que você tem aqui dentro do Paint. Além disso, você também pode agora remover o fundo de uma imagem. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então em vez de utilizar o programa pago ou o site duvidoso que a gente encontra na internet, você pode remover o fundo de uma foto utilizando o Microsoft Paint. Olha só como é que funciona. Eu vou abrir uma foto aqui no meu Paint. Pronto. Já tenho aqui a minha foto aberta. E agora eu vou fazer o quê? Eu quero remover esse fundo. Então basta vir aqui e clicar nesse botão. Remover tela de fundo. Pronto. A inteligência artificial vai trabalhar e vai fazer um trabalho bem legal aqui na remoção do fundo da minha imagem. Olha só que bacana. Então você pode utilizar o Paint para remover o fundo de qualquer imagem que você tenha aí na sua casa, né? Como eu disse anteriormente, você não precisa ter um programa pago e nem recorrer a sites duvidosos aí que podem roubar os seus dados na internet. Então você pode fazer isso já utilizando aqui o Windows Paint. Bom, vamos lá agora para outras funções. Assim como em outros aplicativos de edição de imagem, você tem aqui também essas opções aqui para você poder girar. Olha só. Você vai girando aqui a imagem. Você pode fazer a mesma coisa verticalmente e também na horizontal. Olha só. Invertir aqui a posição da minha imagem. Como eu disse lá no comecinho sobre a ferramenta de seleção, é só clicar aqui. Aí você tem aqui o formato livre. E aí você pode selecionar a parte que você quer aqui na sua imagem, né? Isso já era comum em outros aplicativos de edição de imagem, mas não estava disponível no Paint, né? Agora você já tem aqui a seleção da imagem que você pode fazer à mão livre. Aqui nesse outro menu aqui você tem as ferramentas tradicionais, né? Então olha aqui, você tem a borracha, você tem o lápis, você tem aqui a ferramenta de preenchimento, o conta-gotas, você pode acrescentar texto, enfim. Como você já fazia antes, só que agora ele está com outra interface aqui que fica mais fácil de visualizar. Além disso, você tem aqui os pincéis e agora você pode selecionar aqui o tipo de pincel. Então você tem aqui pincel de caligrafia, caneta de caligrafia, spray, pincel para óleo, giz de cera, marcador e assim por diante. Olha só. Eu vou selecionar aqui o giz de cera. Vou clicar aqui para escolher o tamanho do pincel, vou deixar em 16 pixels, a cor eu vou deixar no vermelho. E olha só, a partir de agora eu tenho aqui o meu pincel que eu posso interagir aqui com a minha imagem, fazer a alteração que eu quiser. Então isso é muito bacana, né? Também está disponível aqui no Paint. É óbvio que isso já existia, mas agora eles deram aqui uma nova roupagem acrescentando os tipos de pincéis que você pode utilizar, certo? Além disso, você tem aqui as formas, né? Que são aquelas formas tradicionais que você pode acrescentar aqui na imagem. E o que chegou de mais legal aqui nessa nova versão do Paint são duas funções que já estão aparecendo aqui para mim, né? Como eu disse lá no comecinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ter acesso a esse novo Microsoft Paint. Quais são essas funções? Primeiro você tem aqui as camadas. Assim como lá no Photoshop, agora você pode utilizar esse recurso para trabalhar diversas camadas dentro do Microsoft Paint. Olha só, se você clicar aqui em camadas, ele vai abrir essa janelinha aqui. Aí você pode, por exemplo, acrescentar uma nova camada. Clicando aqui no mais, olha só, tem uma camada extra aqui. E aí vamos supor que agora eu queira escrever um texto para acrescentar a minha imagem. Então vamos ver como é que funciona. Eu selecionei aqui a camada, venho aqui na ferramenta de texto e agora aqui eu vou escrever o meu texto. Olha só, eu tenho o meu texto aqui, só que agora esse texto ele está na frente aqui da minha imagem. Então como é que eu faço para passar ele para trás? Basta eu arrastar aqui a camada referente ao texto para a parte de baixo. E olha só, o texto veio aqui para trás da imagem. Aí olha que bacana, quando você seleciona aqui a camada referente ao texto, você pode movimentar ele aqui atrás da imagem principal. Então isso é muito bacana porque te dá mais liberdade na hora de editar uma imagem. Então se você tiver aqui o texto para trás e quiser trazer ele para frente, é só movimentar aqui a sua camada. E aí você pode fazer isso com quantas camadas você quiser. Se você quiser acrescentar uma outra camada, é só clicar aqui no sinal de mais. E aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então esse é um novo recurso que foi acrescentado aqui ao Microsoft Punch e que vai te ajudar bastante na hora de editar a sua imagem. É claro que você não tem todos os recursos que você tem lá no Photoshop, mas já é um avanço, né? Você poder trabalhar com camadas aqui dentro do Punch. Além disso, agora você tem também uma inteligência artificial aqui dentro do Punch chamada co-criador. Olha só que bacana. Então você vai clicar aqui, ele vai abrir essa janela aqui. Na primeira vez que você acessa esse recurso, vai aparecer um botão aqui embaixo pedindo para você se inscrever numa lista de espera. Eu particularmente me inscrevi aqui rapidinho e na mesma hora eu já pude utilizar aqui a ferramenta. Mas pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos aí na sua casa. De qualquer forma, quando você já tiver autorização para utilizar o recurso, você vai se deparar com essa tela aqui, onde está escrito co-criador versão prévia. Justamente por ser essa versão prévia, você tem direito aqui a 50 moedas para fazer essas criações. A partir do momento em que você gasta essas 50 moedas, não é que você não vai poder mais gerar imagens. É que essa geração vai ficar um pouquinho mais lenta, assim como acontece lá no Bing. Certo? Então vamos lá. O que você pode fazer aqui? Simplesmente digitar o seu prompt e pedir para a inteligência artificial criar uma imagem para você. Olha só a sugestão que ele dá aqui. Experimente um gato caminhando na floresta ou uma casa criada com folhas. Eu vou aceitar aqui a sugestão. Gato caminhando na floresta. Aqui embaixo você pode selecionar o estilo. Então você tem aqui carvão, esboço de tinta, aquarela, pintura a óleo, arte digital, foto realista, anime e pixel art. Vou colocar aqui foto realista. E vou pedir para criar. Olha só, à medida que eu pedi aqui para criar a minha imagem, ele já descontou aqui um crédito das minhas 50 moedas. Então agora eu tenho só 49. Olha só, ele já criou aqui para mim três imagens. Vamos ver como é que ficou essa daqui? Olha só que legal. Eu já tenho aqui um gatinho caminhando na floresta. E aí, como qualquer imagem que você tenha aqui dentro do punch, você pode redimensionar e você pode reposicionar da forma que você quiser. Agora vamos criar uma imagem em pixel art para ver como é que fica. Eu vou abrir aqui um documento novo. E agora aqui, em vez de foto realista, eu vou selecionar pixel art. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só que legal. Eu tenho aqui essa pixel art. Tenho essa outra aqui. Mais essa daqui que ficou bem bacana. Reparem que ele ainda só consegue gerar imagens nesse formato quadrado aqui. Você não consegue preencher o quadro todo aqui. Então, como eu disse, por ser ainda uma versão prévia, ainda não é perfeita. Eles estão acrescentando aos poucos aqui dentro do Microsoft Punch. Mas, pelo menos por enquanto, já dá para você brincar aí com essa ferramenta de geração de imagens utilizando inteligência artificial. Então, resumindo, quais são esses novos recursos que foram acrescentados aqui ao Microsoft Punch, ao Windows Punch? Então, você tem aqui essa ferramenta que permite você remover o fundo de uma imagem. Você tem aqui as camadas. Então, clicando aqui no sinalzinho de mais, você pode acrescentar quantas camadas você quiser. E aí, trabalhar cada uma delas. E aí, se você não quiser mais essa camada, é só clicar com o botão direito do mouse. E aí, você pode excluir a camada. Então, te dá total liberdade para trabalhar em camadas dentro do Windows Punch. Além disso, agora você tem também o co-criador de imagens, né? Que é essa inteligência artificial que permite que você crie imagens digitando o seu prompt aqui nesse campo. Um detalhe é que você pode digitar esse seu prompt em português do Brasil, né? A inteligência artificial compreende o nosso idioma. Você não precisa digitar em inglês para criar suas imagens. Bom, dito isso, agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para ter acesso a essa nova versão do Microsoft Punch. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar aqui nas configurações. E aí, vocês vão clicar aqui em Windows Update. E vejam só, a partir daí, vocês vão clicar nessa opção aqui. Programa Windows Insider. O que é isso? Esses são canais em que a Microsoft disponibiliza para que você tenha acesso a novos recursos primeiramente. Olha só, existem algumas categorias aqui dentro do Windows Insider. Então, você tem aqui o canal Canary, que é ideal para usuários altamente técnicos. Você tem o canal Dev, que é ideal para entusiastas. O canal Beta e também o visualização de lançamento. Se você quiser ter acesso aos novos recursos primeiramente, eu recomendo que você utilize esse canal aqui, que é o canal Dev. Por quê? Porque se você estiver aqui no canal Beta ou na visualização de lançamento, você vai ter acesso apenas a alguns recursos. Aqui no canal Dev, já são recursos que ainda estão sendo testados, mas você já pode visualizar e ter acesso aí no seu computador. Uma coisa que precisa ser dita é que, uma vez que você faz a inscrição aqui no canal Dev, se você se arrepender, você vai ter que instalar uma nova versão do Windows. Não tem como voltar atrás, ao contrário aqui do canal Beta e do canal de visualização de lançamento. Então, prestem atenção a isso. Eu tenho aqui na minha casa, eu utilizo normalmente. Até hoje eu não tive problema nenhum com a utilização do canal Dev, mas é por sua conta e risco. A vantagem de fazer parte do canal Dev é que você vai ter acesso em primeira mão aos novos recursos que estão sendo testados no Windows. Certo? E você precisa ainda fazer mais uma coisa para ter acesso a esse recurso aqui do co-criador. Se o seu sistema estiver na região do Brasil, você vai ter acesso aqui às camadas, vai ter acesso aqui à remoção de fundo de imagem, mas o co-criador não vai aparecer. Então, o que você precisa fazer? Você vai entrar novamente aqui na configuração do Windows e aqui onde está escrito região, trocar de Brasil para Estados Unidos. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser. Você pode alternar entre regiões sem problema nenhum. Então, testem aí, vejam se vale a pena e depois voltem aqui nos comentários para dizer para mim o que vocês acharam do novo Microsoft Punch. E aí, gostaram do novo Punch? Será que dá para concorrer com outros aplicativos que a gente encontra por aí? Contem para mim o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então, aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!